Atenção E Tchaiu Norte prata O mundo anunciou E o empate pesqueiro Vem morrendo ver no gelo Que o jangadeiro chegou E a maré da onda Onda bate e volta Bate o pesqueiro Tanto em breva que buqueiro Que o jangadeiro voltou Tchaiu Norte prata Bate uma traga e senta caça Vem morrendo ver no gelo De prata Na brinca passa Pra ela arristar Madeiragem Meu Oi um beijo Açar Meu jangadeiro Abre a roda E pega no ombro Que eu quero ver Um Dois Vai! Uh 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 Já em carnaval Chegou carnaval Uh 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 Chegou carnaval Já é carnaval Simão! Uh Já é carnaval Chegou carnaval Uh 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 Chegou carnaval Simão, Simão, Simão! Uh 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 Abra a rodinha Abra a rodinha Já é um noite prata Quando o anúncio Milinho, Paco, Pesqueiro Recorrendo virilhinho Meu jangadeiro chegou Simbora, simbora E aparece E volta, bate e volta Paco, pesqueiro Também deva, empoqueiro Meu jangadeiro voltou Pinte aí um noite prata Bate uma braga, soca a casaca Paga o dor de prata E bater a gemela Pega no ouro Um beijo da sala Pois a linda Vai subir Vai subir Um, dois, vai Já é cada farra Chegou o carnaval Chegou o carnaval Já é carnaval Chegou o carnaval Já é carnaval Chegou o carnaval Subiu! Que zão boa! Sim lá!